No Paguadé Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero com vontade de fazer Carinho gostoso Amor venenoso Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Quero amar você No Paguadé Mas amor comigo sem ter hora pra acabar Preparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso Amor venenoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso Amor venenoso Toma da mão Faz amor comigo sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Vem que vem do bagote é Lalaia 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 Vem que vem Lalaia 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 Abandonado Assim que eu me sinto longe de você